Olá, regais! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma nova introdução ao CTJS, tendo em vista que agora nós saímos da versão 1 e fomos para versão 2. Então, essa versão 2 é a versão mais recente do CTJS em que nós temos agora muitas possibilidades. Então, a partir de agora o CTJS acaba ficando muito mais interessante, principalmente para quem gosta de desenvolver games 2D, mas não gosta de programar. Ou gosta de desenvolver jogos 2D, mas só que quer ter uma produtividade maior. Ele sabe programar, mas não quer programar, que quer fazer algo rápido do tipo, para uma game gen ou algo do tipo. Bem, então aqui vai a parte inicial do CTJS. Quando você abre, ele abre nesse estilo. Normalmente ele vem com o tema claro, mas eu sempre prefiro colocar o tema escuro. Tem outras opções de temas também que você pode escolher. aqui você vai ter o idioma, então você pode clicar aqui e escolher entre um desses idiomas. A gente tem aqui o português também. Eu prefiro deixar no idioma inglês. Também vamos ter aqui, até aqui não mudou, continua as mesmas coisas. Nós temos as três abas com os últimos projetos que foram criados, a aba de exemplos e a aba de templates. E a gente tem aqui que construir um projeto aqui. Então vamos fazer isso. Vamos colocar teste 2. Para exemplificar que seria a versão 2 do CTJS. Vamos então aqui. Vai pedir para selecionar. clicar. Pronto. Aí ele inicia assim. Inicia com essa tela. Isso também ainda continua, não mudou. A gente pode clicar aqui para escapar dessa tela. Ou então a gente pode desmarcar aqui para que ele não abra na próxima vez que a gente iniciar. Certo? Bem, então aqui basicamente ainda continua a mesma coisa. Só que a gente vai ter alguns detalhes aqui bem interessantes. O primeiro deles. A gente abre aqui. Quando a gente inicia, está na aba de projeto. E aí a gente tem aqui as opções que a gente já vinha tendo nas versões anteriores, como a questão referente ao autor do projeto e coisa e tal. E aí a gente vai ter também aqui umas configurações de alguns módulos. Então aqui a gente tem ct.place que é a parte de colisão. Tem agora algo interessante, algo relativamente novo, o pointer. Então a partir de agora a gente vai... O CTJS ele substituiu o mouse, o ct.mouse por ct.point. Assim também foi substituído o ct.point touch, porque agora a gente vai tudo trabalhar com o ponteiro. Bem, então aqui a gente tem algumas opções que a gente pode configurar. Além disso, a gente vai ter também aqui, mais uma vez, a gente tem a parte na nossa... no nosso... no nosso painel lateral em que a gente pode fazer anotações no projeto, anotações globais. A gente também tem a parte de aprender. Aqui normalmente ele vem no tema, é claro, mas como eu falei, eu sempre gosto do tema escuro. Então aqui você pode escolher e colocar o tema escuro, certo? Aqui tá os idiomas. Eu ainda vou ter realmente que dedicar um pouco mais de tempo pro projeto. Ultimamente eu tava fazendo outras coisas e basicamente eu fiquei inativo no projeto, embora eu esteja acompanhando o projeto pra saber qual caminho que ele tá seguindo. E ele tá seguindo o caminho que eu estava esperando que ele chegasse nesse ponto. Daqui a pouco eu falo pra você que ponto é esse. Então eu vou ver se eu dedico algum tempo pra que eu comece a atualizar essa documentação em português, pra que assim a gente possa ter a versão mais atualizada da documentação. Afinal de contas, agora a gente tá na versão 2 e não mais na versão 1, certo? Bem, aí a gente vai ter também aqui a documentação dos módulos. Então a gente tem aqui o ct.place, o pointer. Então aqui se você tiver com alguma dúvida, alguma dificuldade, alguma coisa, você também tem o keyboard. Então aqui a gente pode ler a documentação, ler isso daqui, caso você tenha embolado no meio de campo em algum lugar. E aí você fala, pô, e agora como é que eu vou resolver? Resolve olhando a documentação. É muito simples. Então aqui está a documentação. A gente tem aqui no pointer também, ele vai falar. E aí ele diz que esse módulo foi substituído, né? O objetivo desse módulo é substituir o ct.mouse e o ct.touch das versões anteriores. Então é porque essa nova API adiciona novas características, certo? E aí a gente tem que evoluir o algoritmo, né? A partir do momento que a gente começa a evoluir o algoritmo, a gente começa a ter novos recursos e o que era código legado, a gente acaba substituindo por código novo. Bem, o que mais temos aqui? Nós vamos ter aqui a parte também interessante, aqui nessa parte de configurações gerais, em que a gente tem a questão do projeto, metadatos e configurações. Aqui nessas configurações é quando a gente pode escolher o tema. Então aqui tem vários temas que você pode escolher. Normalmente ele vem com esse tema claro, que ele chama de Day, certo? Mas tem outros temas aqui. E normalmente, como eu falei, eu prefiro esse tema escuro, certo? Eu prefiro o tema Night, o tema escuro. Bem, então aqui a gente vai ter algumas configurações. E o que é interessante, que não tinha nas versões anteriores e que agora tem, eu até havia feito um pull request para mostrar isso, só que aí a versão que eu estava trabalhando, ela, na versão seguinte, basicamente quebrou a estrutura e aí para tornar aquilo compatível seria muito mais trabalho. Então, ele já permitia a opção de exportar e aí aquele arquivo que era exportado, a gente poderia utilizar para gerar um APK, que seria um arquivo para o Android, utilizando o Cordova e até tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. Bem, só que agora as coisas, como eu falei, estão diferentes. Nós estamos na versão 2, a evolução continua. E aí agora a gente tem aqui o export for Android, e que ele vai permitir que a gente exporte esse projeto para Android, certo? Ele não vai usar o Cordova, ele vai usar uma outra ferramenta, que eu não me lembro o nome agora, rapaz, mas que depois eu posso colocar para vocês aí, caso alguém queira saber, pode colocar nos comentários que depois eu passo aí. Só que não é o Cordova que ele utiliza, estou tentando lembrar aqui, mas realmente como eu não utilizo essa ferramenta, basicamente eu não me lembro qual é o nome da ferramenta para exportar para Android que ele está utilizando. É parecido com o Cordova, mas não é Cordova. Eu prefiro o Cordova ainda. E aí o que vai acontecer? Então a gente tem toda essa atualização sendo feita, e aí a gente agora vai ter algo bastante interessante também, que ele vai ser implementado, que é na questão agora, nas abas de texturas, UI, de efeitos, sounds, templates e runes. Lembrando que agora, nesse momento, antes a gente tinha as copies, que era justamente essa aba aqui, que agora ela muda para templates, certo? E aí o que é interessante que eu quero falar para você é isso aqui, unir o grupo, que agora ele permite que a gente crie grupos, então esses grupos vai permitir que a gente organize as coisas de uma forma um pouco melhor. Então, por exemplo, eu estou nas texturas aqui, e aí vamos imaginar que eu quero importar minhas texturas, que vai ser de player, ou vai ser de obstáculos, ou vai ser de armadilhas. Então eu vou chegar aqui, vou fazer o new group, vou escolher, eu posso até escolher um ícone se eu quiser para esse grupo. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, player. player. E aí eu posso escolher uma cor, então vamos imaginar, vou deixar o player com a cor vermelha, então ele já atualiza ali, posso colocar verde, posso colocar esse laranja, posso colocar esse branco, então isso permite também que a gente personalize para na hora que a gente for procurar, fique mais fácil, identificando pela cor de falar player é vermelho, então eu não vou olhar o laranja porque o player é vermelho. Bem, então quando eu clico aqui, ele estava aqui em não agrupado, então a gente tem essa pasta não agrupada aqui, se a gente colocar as texturas aqui, se a gente não cria uma pasta, ela vai ser criada nesse momento aqui dentro de não agrupados. Então eu vou deixar aqui não agrupado só para você ver como é que ficaria. Bem, aqui eu tenho para importar, tenho uma galeria, tenho a opção para importar da área de transferência, então se eu fizer um CTRL C, eu posso, em teoria, importar através daí. E aqui eu tenho gerar uma imagem, então eu posso gerar uma imagem aqui, de 64 para 64 ela vai ser gerada. Aqui é o nome da textura. Bem, e aí a gente pode dizer como é que ela vai se comportar, coisa e tal. E aí eu vou fazer aqui, create and close, para ela criar, ela foi criada aqui. Só que, se eu clicar em play, não tem nada. Então vamos imaginar que você tenha feito isso, você criou o negócio no lugar errado, o que você vai fazer? Você vai apagar, você vai deletar e fazer de novo? Não, é muito simples, você clicar aqui no cara, vai arrastar aqui, e tum, jogar aqui dentro, já era. Então está aqui, certo? Então, basicamente, ficou muito mais interessante a ferramenta, ela está evoluindo bastante. Eu diria que, eu gosto muito do GDEV, só que o CTJS tem um potencial de superar o GDEV muito mais rápido, e é um potencial bem interessante, ele pode ser algo bem superior mesmo. E aí o que acontece, nós temos aqui, vamos lá na... Essas aqui não mudaram, a gente continua com as mesmas coisas, a diferença é que a gente tem agora essa opção de new group, que a gente pode organizar mais a nossa estrutura de game, porque a gente pode construir a nossa estrutura dentro de pastas, e deixar tudo bem organizado. Aqui em templates, que antes era o copy, a gente pode fazer a mesma coisa, podemos criar aqui o new group, fazer a mesma coisa, fazer um player aqui, e aí a gente vai fazer isso aqui, aí dentro de play eu posso fazer um create, então ele vai criar o meu objeto aqui, vamos colocar aqui o player, lembrando que a gente tem uma diferença entre a textura e o template, que antes era o copy, o copy antes era o nosso objeto, era o objeto efetivo que estava no jogo, era ele que a gente dava o comportamento, a textura é apenas a transição que a gente tinha das animações, dos sprites e companhia limitada. Então aqui agora a gente tem o player que eu havia criado, e aqui a gente pode selecionar, e aí aqui eu tenho a pasta player, que é aquela que eu criei lá nas texturas, e eu posso chegar aqui e escolher a minha textura que eu havia importado anteriormente. Então isso daqui ainda continua do mesmo estrutura, continua do mesmo jeito, e o que é interessante, o que eu falei anteriormente, que eu iria falar depois, que é o interessante, que ela está chegando no ponto que eu quero, que eu queria, é que agora a gente vai ter no futuro, a questão de um script visual, seria igualzinho, igual não, mas parecido, semelhante ao que a gente tem no GDev, que é a opção de fazer a edição dos eventos, dar o comportamento no jogo, através de uma linguagem de script visual, em que a gente vai e adiciona as ações, os eventos e as ações. Então basicamente seria algo assim, só que qual é o diferencial, que é o que eu quero, é esse o diferencial que eu quero na ferramenta, que eu estava justamente esperando chegar nesse ponto, e que a gente já havia conversado anteriormente, já tinha falado com eles lá, e falava, pô, é interessante isso aqui, ele era meio resistente a fazer essa coisa, principalmente porque ele veio do Unreal, e lá o Unreal tinha o Burprints, então tinha que ser algo nesse nível, e aí a questão é, não sei como no GDev, porque no GDev qual é a diferença, você cria, mas você não tem um código gerado, você não consegue manipular esse código gerado, a ideia aqui é que a gente consiga manipular esse código gerado, então eu faço isso de forma visual, de forma sem, com a interação sem programação, mas se eu quiser fazer algum ajuste, fazer alguma coisa, eu posso alterar o código, então ele vai mostrar para a gente o código gerado, e assim o código gerado também não pode ser um código porco, certo? Então a gente tem que ter um código com uma estrutura legível, para que a gente possa fazer as alterações que a gente precise, e isso daí traz uma experiência ruim, normalmente quando eu odiava realmente o NetBeans, por conta que o código que ele gerava era um código porco, e para dar uma manutenção, era uma manutenção muito difícil de ser dada, por causa do código, enquanto na verdade quando os caras utilizavam, eu nunca gostei de usar ferramentas geradoras de código, mas na época do Eclipse, tinha um grupo na equipe, que ele utilizava uma ferramenta para poder fazer geração de código, mas só que quando era no Eclipse, o código era um código limpo, você conseguia fazer as alterações sem ter muito trabalho, porque o código era um código limpo, bem diferente do NetBeans, que era um código porco, e é essa a ideia, essa a filosofia que vai, acaba sendo implementada no CTJS no futuro, que é a de a gente ter um código limpo, um código gerado, mas um código limpo. Aqui na parte de alguns, continua a mesma coisa, a mesma estrutura, só que aqui o que é que é diferente, é que novamente a gente tem a questão dos grupos, então eu posso, por exemplo, em vez de ter trocentas mil cenas aqui, que a gente pode acabar se perdendo, eu posso ter grupos de cenas, então eu posso chegar aqui, para organizar melhor, New Group, então vamos imaginar que eu tenho uma cena, que ela é do nível 1, só que lá no level 1, eu vou ter várias cenas, eu posso querer ter várias cenas no level 1, e aí eu faço o que? Crio um grupo, então eu vou chegar aqui, vou criar level 1, eu vou colocar aqui um laranja para a cor, ou em vez de eu não, colocar um laranja mesmo, então dá um apply, pronto, está aqui, e aí o que acontece? A gente consegue nesse momento, clicando aqui, eu crio as cenas aqui dentro, novamente, se eu clico aqui e crio a cena, ah, deu ruim aqui, eu vou colocar aqui level 1, aí você fala, pô, deu ruim aqui, que eu criei a cena fora do meu grupo de level 1, é muito simples resolver, faça a mesma coisa que eu fiz anterior, clico e arrasto, jogo aqui, já era, e está todo mundo feliz, certo? E aí o que acontece? A gente tem agora uma forma de estruturar melhor o projeto, e como eu falei mais uma vez, o bom do CTJS, é que ele está sempre aberto ao novo, e a implementação para o novo, planejamento, a implementação para o novo, ele vem assim, muito rápido, num estalar de dedos, certo? Então, esse era o vídeo que eu tinha para mostrar hoje, que é essa evolução que está tendo no CTJS, mais uma vez, me animou até para que eu possa dedicar um pouco mais de tempo, separar um tempo aí, para poder dedicar um pouco mais o projeto, não sei quando é que vai ser isso, vou tentar fazer isso daí, esse semestre ainda, mas se não der, fica para o semestre que vem, mas eu quero voltar a ser ativo na comunidade, principalmente no CTJS, porque mais uma vez, ele está evoluindo bastante, e ele é uma ferramenta que tem potencial, que é uma ferramenta promissora, principalmente por ser open source, por ser gratuita, e é uma ferramenta que tem muito potencial, para que a gente possa construir jogos 2D, lembrando mais uma coisa aqui, lá na parte dos nossos módulos, nos CAT Mods, que seriam os nossos módulos, a gente ainda tem algumas novidades aqui, certo? A gente vai ter também a parte, antes não tinha, mas agora tem, eu já tinha falado sobre o Light System, que seria o sistema de iluminação, que antes não tinha, agora já tem, e agora também tem a questão da engine de física, então se você quiser criar uma física, cadê ele, rapaz? Ele está por aqui, algum lugar aqui, que é a biblioteca, a mater.js, que é a biblioteca para fazer a física dos jogos mais real, e então a gente tem vários módulos aqui, alguns módulos ainda estão em desenvolvimento, só que como eu falei, é uma ferramenta promissora, dá para a gente poder desenvolver bastante coisa, tem agora a questão dos filtros também, que não é algo relativamente novo, mas que não tinha e agora já tem, então, e aí a gente vai evoluindo a ferramenta, mais uma vez, se você gostou desse seu like, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, para que você seja notificado dos próximos vídeos, eu vou ficando por aqui, fique na paz.